Hulk de Pirate, gigolô, atenção! Partida para o sexto páreo do programa. Saem agrupados os competidores e vai forçando o Olympic Thunder juntamente com Nebione. Nebione foi para adianteiro, um corpo e meio, dois para o segundo colocado Olympic Thunder, assim com Veraneio, posicionando-se em terceiro, vão entrar praticamente pela reta oposta e Nebione num trem ligeiro. Ele tem três e quatro corpos, dois agora diminuiu sua vantagem. Olympic Thunder em segundo, Veraneio, terceiro, American Storm em quarto, Dídimo Meio em quinto. Que espetáculo, em sexto, gigolô, sétimo, depois aparece Galahad e por dentro dele Hulk de Pirate. Cruzaram os 1.300 Nebione e mandaram a carreira, dois corpos, Olympic Thunder em segundo. American Storm tomou a terceira e já tomou a segunda com cabeça, Olympic Thunder em terceiro, os dois brigam pelo segundo, depois Veraneio. Que espetáculo, a seguir, Dídimo, gigolô, depois aparece Hulk de Pirate e Galahad. Final da reta, desce em a grande curva e continua Nebione na ponta nos 1.000 metros finais. Tem dois e três, Olympic Thunder, segundo, American Storm em terceiro, Veraneio. Em quarto, que espetáculo, em quinto, Dídimo em sexto, depois aparece por dentro o Hulk de Pirate. Galahad, último, gigolô. Cruzaram os 1.800 metros finais. Nebione com três e quatro, Olympic Thunder em segundo, Veraneio. Terceiro, American Storm ficou em quarto, Veraneio já vem atrás do Olympic Thunder, buscar o segundo lugar. Depois aparece o que? Espetáculo e o Dídimo aberto. Com um torno, uma última curva e entram pela reta final. E Nebione manda na carreira enquanto vem o Olympic Thunder, vai no segundo lugar. Veraneio pelo meio de raia, corre em terceiro. Olympic Thunder carrega pelo lado de fora, Dídimo vem mais aberto. Cruzaram os 300 metros lá. Olympic Thunder atacando e dominando, vem o para-ponta. Veraneio e Dídimo carregam. Dídimo começa a arrancar pelo lado de fora, Veraneio vem por dentro. Vão para os 200 metros, Dídimo dominou. Dominou Dídimo, vai para a ponta, tirou um corpo inteiro. Foi para fora com o Veraneio. Um corpo de Dídimo para Veraneio. Cruzam a faixa final. Depois, Olympic Thunder e a seguir.